Em Governador Valadares, um homem de 32 anos foi preso, suspeito e cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos, que foi no bairro Vila Bretas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou para os pais sobre os supostos abusos e em seguida eles denunciaram o caso para a polícia. A criança contou que os atos já aconteceram várias vezes, mas ela ficou com vergonha de contar para os pais e pensou que tudo era normal. Olha só! Criança de 9 anos, é isso? O suspeito do crime foi detido em casa. É, eu vi esse caso repercutindo aí, vamos aguardar o desdobramento. O fato de ter menor as informações, a polícia não passa informação de quem seja, né? É, já não é de passar mesmo o nome de suspeito, ainda mais tendo o menor envolvido. Mas esse caso, é, tá causando alardes aqui em Governador Valadares, né? Criança de 9 anos. Eu, hein?